O que é que o filme estreou? tem fãs chinitas também, e tudo numa boa, cada um assiste o que quer, mas pelo menos pra mim foi um boom, assim, foi bem bacana. Quer falar alguém? Amanhã, amanhã encerra, definitivamente é uma duagem de ômega, a mixagem do último episódio, dessa primeira temporada, claro. De fato ficar pronto, o fato é ficar pronto amanhã. Acho que é 21 de agosto que eu vou lançar a série, são os boxes, e todo mundo pergunta, emissora aberta, emissora aberta, nós somos os últimos a saber, vocês avisam a gente, geralmente os fãs passam mais informações pra gente do que a gente pensa, acho que até vocês sabiam do resultado do teste antes da dica, eu tenho que saber, então a série por enquanto ela vai primeiro para o DVD, é isso? É. Até o que a gente sabe é isso. Entendi. Vamos lá, perguntas, tem mais perguntas aqui, aí a gente vê se consegue chegar até ali. Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde, quem vai? Cara, campanha de fã é muito relativa, sabe? Tem fã que força muito a barra pra pedir, por exemplo, o dublador, assim como se eu fosse do Walmart, nunca, não é, cabe ao diretor da série, o diretor artístico ir até a casa chamar uma pessoa pra dolar, ajuda até certo ponto, eu vou precisar, ó, tem fulano, tem ciclano, pra... E a escolha do personagem é o caso dos caras muito acima da gente do espúdio, sim. Exatamente. Mas, existem alguns casos que isso ajuda, por exemplo, o Omega, eu sei que teve alguns casos que pode ajudar a fazer o teste. É, por exemplo, o seu corpo tenta chamar tal pessoa pra fazer o teste, eu sei que acho que isso ajuda, 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 mas não vai ter qualquer que dizer que a pessoa... Fala de tentar fazer o cliente de qualquer um aqui. É, eu acho que vai muito de série pra série, de produto pra produto, a maioria dos jogadores do Brand Chase, por exemplo, foram escolhidos em votação no site da Level Up, então, ajudou muito, eu, por exemplo, fui fazer esse trabalho por causa disso. E, mas assim, eu acho que é muito específico do produto que a gente tá fazendo, do dono do produto, da distribuição... E dos atores também, porque cada um tem uma interpretação, você entra com o Hermes Barola ali no estúdio e você sabe como você vai conduzir aquele ator. Então, quando alguém pede, fala, olha, eu quero o Zé pra fazer o mate, pode ser uma opção interessante, mas pode também não ser, pode ser uma grande furada. E a gente, nós não nos envolvemos nisso. A gente não fica, olha, tem campanha, vai acontecer assim, vai acontecer assado. Não, porque existe uma hierarquia, o diretor, a casa, nós respeitamos isso também. E tem muito fã que colabora muito com os dubladores, mas tem alguns que exageram um pouquinho, é só, eu acho, eu particularmente acho que atrapalha um pouquinho, é, alguns pedidos, algumas campanhas mirabolantes, assim. Porque às vezes o pessoal fica pé da vida com a gente, só que não depende da gente. Tem nem do estúdio. Eu, por exemplo, o caso do Blush Campus, eu fiz o teste, tenho consciência, tinham outros colegas que o teste ficou muito bom. Na votação não foi para o site. Aí eu vou falar que foi o site, que foi o cliente, que foi o diretor? Não. Eu fico vendido. Podia ser interessante? Podia. O sino entra então. É, vamos lá, ali, pergunta. Vamos ver. Esperando, não vai dar para atender todo mundo, é só, é um base, é um... Eu acho que você fazer uma coisa do tamanho do Cavaleiros é muita responsabilidade, porque é pressão de todos os lados, tanto do diretor, quanto da casa, quanto dos colegas de elenco, quanto dos fãs, de nós mesmos, assim, né? Eu acho que... Mas não chega a ser comigo. Não, é uma pressão boa, é uma pressão no sentido de, tipo, e isso meio que te anima a fazer, sabe? É muito bacana você entrar no estúdio e saber que, meu, você está fazendo um negócio que muita gente vai assistir e você está lá, você está dando o seu melhor e você espera que as pessoas reconheçam isso. Então, eu acho que é isso que é muito gostoso. O público de Cavaleiros também é diferenciado. Porque não é, tipo, ah, eu vi um filme ali legal do Dodgy. Não, mas é Cavaleiros, os caras vão olhar, eles vão ficar loucos, lá, é outra pegada. Tem cada um aqui, a uma dublagem tem uma coisa significativa, pô, você está dublando Cavaleiros e tal. Eu, por exemplo, eu confesso que eu não assisti a Cavaleiros, que não era o menor, mas quando eu fiquei sabendo que eu ganhei um teste, pô, um monte de gente veio falar comigo da dublagem, pô, legal, você pegou Cavaleiros e tal. E cada um aqui fez com o maior amor, carinho, assim, sabe? Porque é uma série, é incrível, é demais. Você está lá fazendo, assim, você entrar naquele personagem, dar a sua alma, plantar a sua vida lá e é demais, assim, cada um aqui ouvindo, trabalha com o monstro e é demais. E isso que o Felipe falou é muito surreal, porque... Porque é a primeira vez que todo mundo foi dublagem, cada um tirou uma foto, isso foi divulgado e você via, assim, um número de compartilhamentos gigantes, assim, você... Meu Deus, realmente está acontecendo, sabe? É a novela das oito da dublagem... É, sabe aquelas correntes do Facebook? Compartilhe, o Facebook vai ser pago. Ficou mais ou menos, ficou quase igual. Se fosse vocês, a gente não estaria dublando essa série aqui, porque teve campanha, todo mundo ajudou, os testes foram escolhidos lá no Japão, foi... Então, graças aos fãs, a vocês, a gente está aqui agora. É, lá no fundo, Johnny. Aí no fundo, perto do Johnny. Todo dublador, antes de qualquer coisa, ele é um ator, especializado na área de dublagem. Então, pra você poder se tornar um dublador, você precisa ter um registro profissional de ator, mesmo que você for menor de idade, é bacana você estudar isso, porque a dublagem requer muito de atuação, né? A dublagem é só mais uma área de ator. De ator. Ramificação. É, ramificação. Ramificação. A dublagem é só mesmo, na dublagem, em caso, é a interpretação que tem que estar afiada, porque você pode dublar os atas clubes no dia e um dia você vai dublar o Robert De Niro. Cara... Por mês por dia, às vezes. Você faz um desenho, depois você vai e grava um filme de guerra, depois você grava uma comédia da Disney Channel e depois você vai e grava um drama que morre no mundo. E hoje em dia, existem cursos de dublagem, de especialização, que é um curso meramente preparatório. Você vai chegar ao estúdio com um entendimento de texto, toda a linguagem da dublagem, vai chegar mais preparado. E isso ajuda bastante. Não é um divisor de águas, não é uma coisa que, ó, a própria carreira vai te levar para os protagonistas, o seu empenho, a sua dedicação. É, o curso vai te ensinar o que é dublagem. É, pum. Quem vai editar, se você vai, vai mencionar no sério. Grandes atores da televisão não conseguem dublagem. Marieta Severo fala, ah, eu tô dublando aquele brasileiro lá, o Broadway. É, é, sai. Ó, o Felipe, o Felipe tá fazendo um trabalho. É, eu tô fazendo violeta, eu faço Broadway e ele é brasileiro. É, eu fazia o Tomás e até a Agatha Violeta tá aqui com a gente. E ele não conseguiu o celular. Ele não conseguiu o celular. É o cara da Disney, a Disney queria ele e o Felipe teve que salvar a pátria, teve que voltar e enrolar tudo. Então é uma arte efetivamente difícil de se fazer, mas com empenho e dedicação... É só assistir o Enrolados dublado que vocês vão ver que o jeito todo mundo consegue... Em algum momento do Enrolados parece que ele vai falar do Lata Velha, né? Parece que vai falar loucura, loucura, loucura. Agora, por exemplo, tem um contraponto também. Quem assistiu Meu Malvado Favorito 2 percebe que a Maria Cláudia Gainos deu um show pro Lata. É, ontem o Manolo Reis esteve aqui e ele falou a mesma coisa. Merece palmas. É a minha ração. O ração no primeiro filme podia ter um outro desempenho, mas é difícil. Principalmente quando coloca um supla pra dublar, um supla. Não. É difícil. A Flora teve um outro caso, do Tentor Analfa. Você fez a dublagem do trailer. Eu fiz todo o material do trailer, eu fiz a Vanellope. E aí a gente ficou sabendo na semana que a gente ia gravar que nós seríamos substituídos por ela, o Rafael Cortez e o Thiago Abrabanel. Originalmente era eu, o Luiz Lafei e o Marcelo Campos. Nossa. Mas vamos dar crédito pro Rodrigo Andreato. O Rodrigo Andreato fez um trabalho espetacular e ele salvou bastante. Foi um diretor muito presente igual o Manolo. Então é exatamente a função do diretor que o Wendel, o Marcelo, a gente tem grandes diretores também em São Paulo.